Joaquim Silva e Luna tomou posse na Petrobras em 2020. A empresa registrou uma produção média diária de mais de 2 milhões de barris de petróleo. A cerimônia foi na sede da empresa no Rio de Janeiro. A diretoria executiva da companhia também foi empossada. O nome de Luna foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro em fevereiro e aprovado pelo Conselho de Administração da Estatal na semana passada. Ele substitui Roberto Castelo Branco. No primeiro discurso como presidente da Petrobras, Joaquim Luna citou o que para ele são os principais desafios da empresa para os próximos anos. Fazer a Petrobras cada vez mais forte, trabalhando com visão de futuro, com segurança, respeito ao meio ambiente, aos acionistas e à sociedade em geral. Conciliando interesses de consumidores e acionistas, valorizando os nossos petroleiros, buscando reduzir volatilidade sem desrespeitar a paridade internacional. A empresa registrou o recorde de produção anual de 2,28 milhões de barris por dia. A produção dos campos do pré-sal chegou a 66% do total, o que significou menores custos operacionais e petróleo de melhor qualidade.